Essa é a quarta semana de queda nos preços dos combustíveis. Na bomba e nos cartazes de postos, é possível ver o valor que diminuiu em números. Com a proximidade do final do ano, muita gente vai pegar a estrada. E com isso, a economia pode ser sentida a cada litro. Nesse posto aqui, por exemplo, em Nova Montum, a redução no litro da gasolina foi em média de 20 centavos. Já a redução no preço do etanol se aproximou dos 30 centavos. No final das contas, a economia é muito grande em comparação, por exemplo, com um carro com tanque de 40 litros. A Petrobras reduziu o valor do litro que foi repassado para os postos, tanto no diesel, como no etanol e também na gasolina. Ulisses vai viajar mais de 1.500 quilômetros nesse final de ano até Santarém, no estado do Pará. Ele percebeu a queda no preço que, no final, faz muita diferença. O preço do álcool, ele teve uma baixa e logo depois ele teve um reajuste. Mas assim, em comparação a algum tempo atrás, hoje está bem melhor o preço do álcool. Já o preço da gasolina, ele teve uma queda, mas ainda ele tem que baixar um pouco mais o preço da gasolina. Para o Ulisses, que abastece o seu carro no álcool, ainda está sendo viável encher o tanque. Abasteço meu carro só no álcool, para mim ainda é viável. Eu abasteço mais com álcool, então para mim já é... Ainda dá para quem gosta de viajar ainda, tem condições ainda. O movimento nos postos deve aumentar nos próximos dias. O gerente deste posto acredita que os preços devem cair ainda mais. Nesses últimos dias, os clientes estão sentindo a diferença, graças a Deus. E o pessoal já está atraindo, vindo mais, porque eles estão sentindo realmente no bolso que está baixando. Devagarzinho, devagarzinho, com certeza vai baixar mais, né? Mas, por enquanto, teve uma baixa boa. Boa e nós estamos sentindo o movimento, estamos sentindo o pessoal vindo e estamos gostando. Nesse final de ano, o pessoal está voltando a viajar, mais animado. Graças a Deus que está indo bem. Graças a Deus que está indo bem.